Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? Gimelor aqui, ou dê-me pros mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a série de Arondo da Guerra Chains of Olympos Tá exatamente de onde paramos aqui no submundo de Hades E, mano, não tem como prosseguir aqui não, sabe? Que dali tá meio alto demais Ai, a gente vai ter que enfrentar aquele pessoal lá de fora, né meu? Ai, que droga, cês lembram, né? Que no vídeo passado eu passei ali pela portinha bem rapidinho, bem sapecão mesmo E, pelo visto, não vai ter como, né? A gente vai ter que enfrentar esses aqui fora Pô, já matei aqui dali já... Ai, mano, tu vem muito rápido, bicho Bicho, rápido! Tá ok Vamos no bolinha neles aqui, ó Bolinha bem rápido Muito cuidado pra eles não atacar a gente nesse meio tempo Ai, boa, morreu Cara, eu tô nervoso, sério, minha vida tá muito baixa E eu tô bastante nervoso Não, ele defendeu o filho da mãe, cara O bichinho defendeu bem na hora, que bicho esperto, velho Toma aí então Morreu, seu otário Olha a nossa vida, meu Deus do céu Como a gente vai fazer pra prosseguir com essa vida, eu não sei Bom, como esse negócio tá brilhando aleatoriamente aqui, dá pra saber que ele é o nosso objetivo, né? E agora... Ah, agora tem como subir lá, né? Só que não tem como a gente ir ali Será que tem algum baú ali atrás? Não, não tem, porque não tem como a gente ir lá, né? Não faz muito sentido, né? De menor Mas tudo bem Subir aqui então Esse aqui é um baú? Ah, esse aqui é um baú Quer dizer, é uma parede que quebra, né? Que pode ter um baú, não sei É, literalmente tem um baú Então, ótimo Cara, eu acho muito difícil achar baú No God of the Angels E olha só a minha câmera travada Que bonito, filha da mãe Obrigado, tá? Minha webcam, às vezes, ela fica travando sozinha Eu acho que o próximo investimento que eu vou fazer aqui no canal Vai ser Colocar a minha Canon No lugar da webcam, tá ligado? Eu vou gravar com uma câmera profissional E fazer a facecam com uma câmera profissional Essa minha webcam, ela é a melhor do mercado É a que todo mundo usa Mas eu tava vendo que, cara, eu acho que eu vou pegar uma camerazinha bem da hora Pra... Eu já tenho a câmera, né? Pra deixar aí 60 fps, cara Eu acho que vai fazer uma diferença bem legal Por mais que dê um trabalhinho a mais Eu acho que vai ficar bom E dependendo se eu ligar sempre ela no PC Talvez nem dê tanto trabalho assim, entendeu? Então, vou ver isso aí, tá? Vou providenciar Mas... Eu acho que essas travadinhas aí na webcam nem alteram muita coisa, né? Eita, que maravilha O que vai acontecer agora? Minha vida tá assim, ó Por favor, né, jogo? Ai, meu Deus do céu, realmente veio... Olha os bichos que tá contra a gente, meu Nossa, velho, eu vou morrer muito aqui Olha a minha vida Olha a minha vida Olhem a minha vida Por que colocar inimigos assim com essa minha vida? Não faz sentido, jogo Jogo, você não está facilitando pra mim, jogo Jogou A partir do momento que eu tô fazendo um vídeo disso, jogo Você deveria facilitar pra mim, entendeu? Pra mostrar que eu sou bom Como se eu fosse bom Mas se não, eu não sou bom É só pra zoar, entendeu? Na verdade, eu sou bom nos outros cotesfoneses aqui, não Ai, não me ataca Boa, garoto Beleza, agora qual vai ser a estratégia pra gente matar esses cois aí, né? Essa é a grande questão mesmo Eu não sei Pô, eles dois estão com o escudão bem atento aí Quebrei o escudo, otários Ai, corre Foi Não, pegou Que mentira Ah, um tapa só Eu morro, velho Olha a nossa vida Lembrando que é sinistro Deixa like no começo do vídeo, tá? Então, não esquece de deixar um like bem legal aí Pra dar aquela força Que ela ajuda sinistra na divulgação do vídeo E na divulgação do canal, tranquilo? Mas de resto, vamos nessa então Que agora a gente tá com o desafio Que é a nossa frente Será que eu ficarei travado nessa parte para sempre? E nunca conseguirei terminar a série? Tã-tã-tã-tã Veremos no próximo episódio de Haroldo da Guerra Chains Populitos Mentira Vai ser agora mesmo que a gente vai ver Eu vou matar todo mundo Cadê? Ó o amiguinho, vem cá Obrigado Mano Nos últimos três dias Não, foi domingo Foi domingo No último domingo Deu uma crise em mim de De Ah! Filho da mãe Eu tinha pegado magia Eu consegui pegar magia E ele me deu uma rodadinha Gayzão Eu podia ter defendido esse ataque, velho Eu acho que dava pra defender Só que eu não confiei que fosse pegar O alcance desse bicho é estranho Ah, que raiva Depois eu termino o que eu tava falando Agora eu só quero Acabar com esses caras, velho Meu Deus do céu Que... Eu tô morrendo por um zoolho, velho Um zoolho gigante com asa, meu Vem cá Morre você E o bicho que peida a fumaça verde, tá ligado? Que bagulho mais feio Tá, cadê, cadê, cadê? Vem cá você também Antes que eles me ataquem aqui, entendeu? Deixa eu apertar molinho em todos vocês aqui Pra facilitar minha vida Beleza, já facilitou, né? Agora tá a parte difícil Mas a gente finge que facilitou Pou Quebrei dos dois Ok Pelo visto, a gente não toma dano Toma, bundão Defende Não dá pra defender Ah, oh, cheta Ok Ah, ele voltou com o escudo Que gayzão Tudo bem Enquanto eles estão atacando ali Vou pegar isso aqui Igualização, pessoal Estou pegando um pouquinho de magia aqui, ok? Só pra fazer isso aqui com vocês Turma Um de todos Que eu estou Eu faço com vocês Vem cá agora Os dois aqui de pertinho de novo Vai Vai Nossa, meu Que delícias aqui, velho Poxa, parece que eu Pocinho Ó, jogo Você tá bugado, jogo Ainda tem um vivo Se eu morrer Eu vou ficar muito chateado Deixa eu ficar aqui já Tentando rolar Beleza? Pega Boa Boa, moleque Ai, tem que rolar o analógico Boa Yes Conseguimos, hein Conseguimos Foi pegando magia? Foi Mas eu consegui Ah, mas foi difícil, cara Pelo amor de Deus Que coisa, mano O primeiro ataque dele Faz com que quebre a sua defesa O segundo com certeza pega O segundo não dá dano Se você tá defendendo Mas quebra a sua defesa Com que o outro acerte Mano É difícil Tá ligado? Mas tá valendo Vai, a gente saiu bem Aqui tem um The Gates of Iris Quem quiser ler aí Só pausar o vídeo, tá? E agora vamos prosseguir então Depois dessa partezinha aí Bem complexa Mas a gente conseguiu passar, tá? O que eu tava falando antes? Assim, no domingo Mais ou menos Eu fiquei vendo Altos vídeos Vídeos antigos meus, véi É muito engraçado Ver vídeo antigão meu, velho Sério Principalmente o Resident Evil 4 Eu fui olhando assim A evolução de cada série É bem legal ver isso Pô, espero muito Não tá esquecendo algum baú, meus Quase sempre quando eu tô conversando Assim com vocês aleatoriamente Eu acabo esquecendo alguma coisa Porque eu vou só prosseguindo E conversando, né? Então tem lá seus lados Problemáticos Mas tudo bem Fechou Agora a gente não volta mais Olha só que maravilha Eu não queria voltar mesmo não, amigo Pode ter certeza Tá bom A gente quebra aqui Opa Mais um baú, beleza O que que temos aqui? Vai Isso Era isso que eu queria Ah, moleque Que ótimo, cara Nossa vida agora está grandinha, velho Que coisa linda Isso aqui quebra O que é essa? Não sei É um deus qualquer aqui Ahm Mas de novo, meu Mas de novo Ô jogo Você não tá cansando, não? Caraca De novo Os mesmos bichos Agora com uma serra Passando de lá pra cá Eu tô muito ferrado mesmo Toma aí seus mundos Ai Meu deus Eu não consigo passar pra lá Porque tem um monte de bicho Batendo Ainda bem que deu Deu Eu regenerei minha vida agora Tá? Senão eu estaria bem na merda Vem, Katiazinha Morre E você também morre Por último aí Passar pra lá Passar pra lá, tiozão Ô Atrapalhando feião Aí eu Passar Boa, moleque Beleza, tá? Agora qual a estratégia? Matar esse tiozão Como? Sem magia mesmo É a vida Pelo que eu tô vendo Eu não sei se eu tô vendo muito errado Mas eu acho que tem como quebrar esse treco aqui, hein Porque ele tá meio que brilhoso Ó lá, ó Ah Não tem como, não Tá brilhando mesmo Só pra, tipo assim Você se ferrou, amigão Ah Beleza É, complicado Ok, última arpa Sendo morta agora E pessoal Eu acabei de morrer mais umas duas vezes E eu finalmente entendi como funciona Pra matar esses inimigos Beleza? Finalmente, cara Finalmente Olha só como é fácil O seu problema Não é tão fácil assim, tá? Se você não tiver um dedo muito bom E um time muito perfeito Você se ferrou Preciso defender bem na hora Que ele ataca Se não Não faz esse negocinho aí Eu não defendo dessa forma, tá? Então tem que ser exatamente no mesmo instante Que ele ataca E por isso que eu tô assustado aqui Toda hora eu tô narrando desse jeito Ai, aceitei de novo Mas foi por pouco, velho Eu tenho que demorar um pouquinho mais pra defender Bom, agora tá dando certo Ai, não, deu certo Minha vida vai toda pro brejo agora Não foi, não foi, não foi Tudo bem Vamos voltar lá, hein Tomou Defendi na hora Beleza Parece bolinha Uou, moleque Agora eu tô me sentindo muito bom Sério Roda, roda Vai, perde a cabeça aí, seu bundão Yes Ai, agora eu tomei do carro Já saí da cancine Já apanhando feião, hein Tudo bem Vamos lá de novo Tomou Toma aí, seu merda Caracudo Toma Ai, que delícia, cara E foi mais um Essa parte é muito chata, meu Porque o checkpoint dela Ai, sai do meio O checkpoint dela É lá atrás Então, tipo assim Você morreu aqui Aí vai fechar o portão Vai passar Você tem que pegar o baú Pegar o... Ah, ia fazer toda uma chatice Pra poder prosseguir, tá Felizmente eu consegui passar Mano, tô Tô bem feliz, tá Não foi tão difícil assim Da gente pegar o jeito da coisa O mais difícil pra mim Foi habilidade, tá Porque você tem que vir aqui Tá batendo tal Ele vai bater Você defende Se não Ele te bate Já bate O outro bate Bate Depois Isso aí de novo Você tá morto Olha lá minha vida, viu Desceu mais da metade Só nessa brincadeira Então Foi difícil, tá Foi difícil Lembrando de novo Quem é esse ninja da like No vídeo, entendeu Porque foi difícil, cara Eu acho que eu tô merecendo Entendeu Mas tudo bem Não tô merecendo Porque eu tô morrendo muito Mas eu tô merecendo Porque a parte tá realmente difícil, tá Principalmente porque A gente não tem vida E eu nunca zerei Tipo, várias vezes God for Chains of Limbs Essa aqui é a segunda vez Que eu tô zerando E a primeira foi no hard Eu nunca zerei No very hard, tá Tem que tocar esse sino aqui Se não me engano É isso Porque ali tem um portão Só que pelo visto Ele não abre Exatamente Eu acho que a gente Tinha que tocar esse sino mesmo Bora ver então O que que acontece É isso É isso É isso Who calls for the fairy man Ghost of Sparta Slave to the Olympianans Pois é, então estamos prestes a lutar Contra um inimigo bem chatinho E um boss, cara Eu não esperava começar o vídeo já Lutando contra o boss Sério Eu tinha esquecido dessa parte aqui Mas podem ver que os ataques deles São bem parecidos Com o daquele Aquele inimigo que tem no God for 2 Que parece a morte No God for 1 também tem e tal São ataques bem parecidos, né Principalmente o lance dele soltar o bagulhete E bater na gente Tô me sentindo dando desinferno aqui Lutando contra a morte Mas beleza, vamos lá Ai Quando ele sai da tela Que é o problema, véi Eu acho que um ataque dele só Já mata a gente direto Tá ligado Porque isso aqui no modo very hard Eles apelaram um pouquinho Nesse jogo Mas tá valendo É assim que eu gosto Vamos lá, então Tira o dano Alta esse porradão nele E a gente tá sem magia, né, meu Porque também magia é horrível A gente pega um baúzão E ela, tipo Ganha nada de vida Tá bom, vamos lá Continua nesse mesmo ataque, amigão Porque eu não me lembro Seus outros ataques Ai, meu Deus O que ele tá fazendo Meu Deus Ok Desviei Desviei de todos Boa, moleque Bom, deu tudo certo agora Tudo bem Isso daí é muito bom E nossa espada tá Com upgrade 2 só, tá A gente não deu mais upgrade Na espada Isso daí é bem ruim Eu podia tá com ataques Bem mais fortes aqui Mas tô aqui vacilando, né Mas tem nada não Se eu conseguir com a espada Nível 2 Eu vou me sentir bem Boss Vamos lá Ele caiu mais nesse ataque Parece que ele ia fazer Alguma coisa especial Ó, agora ele vai Não mentira Eu só tacar normal Eu quero muito acertar Um triângulo nele, né Só que não tá saindo triângulo Mano, você tá me encurralando aqui, meu Ele não é legal Ok Pegou o último quadrado Isso aí é muito bom Que dá bastante dano Mas vamos olhar, tio Vai morrer agora a morte Não faz muito sentido A morte morrer, né Mentira A morte é o O outro tiozão Que vai aparecer lá no final do jogo Por enquanto Esse aqui é o Caron, né O nome dele, se não me engano Lá vai ele de novo Cadê as bolinhas Cadê as bolinhas Lá vai tacar a bolinha na gente Lá vai tacar a bolinha na gente Isso aqui não é nada legal Desvia pra lá Desvia pra cá Desvia pra cá Beleza Tanto sob controle Será que tem como dar aquela Defesona grande nele Na hora, assim Tipo, bem em cima da hora Tipo, pum Ah, deixa eu falar Ele demora muito pra dar o ataque Tô com medo de errar Mas tudo bem Dá pra gente testar, vai Próxima vez, ó Ah não Não adianta nada, não Beleza Descobri da pior forma Eu, cara, acho muito style O estilão desse cara Sério Dá um daninho a mais Mas nada demais Tá demorando mais Quase nessa nossa espada Acho que eu vou dar upgrade Nesse negócio aqui Eu tava guardando orb Pra um item Uma arma que a gente vai pegar Mais pra frente Só que ela nem é tão forte assim E a gente pega ela quase No final do jogo Então Tanto faz Tá Acho que dá pra dar mais um upgrade Vamos dar dois upgrades Então na nossa espada E vamos ver a diferença Do dano que ela vai começar a dar Beleza Rampage of Titans A gente vai ganhar o que ali? Rampage of Titans Que? Tartarus Rage Lol, mano A gente vai liberar outros bagulhos Beleza, vamos lá Ok Beleza, vamos lá Olha o dano que tá dando a mais, meu A vida deles chega Vai sugando agora Antes não fazia nem diferença Os ataques Nosso fado também tá mais bonito Isso é legal Me gusta Tudo bem, vamos lá Continuando Te dando Olha os tapinhas Um tapinha não dói Um tapinha não dói Mentira O tapa desse cara deve ter de mãe Por isso que eu não quero tomar, entendeu? Eu tô com medo E fico defendendo o tempo inteiro Então vamos lá Ok Consegui dar até o último quadrado nele Agora eu queria muito Dar um quadrado triângulo nele Mas não vai adiantar muita coisa Ok Dei dois ataques nele Ai, pegou Ai, pegou Merda Merda Ah, olha a minha vida, velho Dá muito dano essa merda, mano Defendi na hora, beleza Ah, cara Eu tomei um olho de bobão, velho Eu sou muito ruim nesse jogo Pelo amor de Deus Por favor, amigão Morre aí E volta lá pra Sei lá Me dar vida aí, meu Já tá com essa vidinha Que os boss dão Não enchem nada Nossa vida, né Ok Por pouco Eu não apertei L1 e quadrado Se eu faço isso daí Eu estaria ferrado Aí agora E agora, velho Eu juro que eu não sei O que eu faço nessa parte Tem que atacar ele Não, eu tenho só que morrer mesmo Ah, como é que Que eu vivo nessa parte Se eu defender Eu acho que eu também morro Ah, tá É do jogo Que bonito Não, isso não é do jogo, não É do jogo A gente literalmente morre Não tem como Que loucura Eu tinha esquecido de Cara, eu não lembro De jogo de jeito nenhum Vamos lá, então Solta das garritas Das correntes Que loucura, cara Matar esse pessoal aqui Se não me engano Eles dropam vida É isso mesmo, ó Então a gente vai pegar A nossa vida Dessa forma, tá Tudo só o controle Deixa eu pegar esse mauzito aqui Não vou salvar o jogo agora Não tem precisão Até porque o vídeo Ainda tá bem curto, né Eu não tenho a melhor ideia Do tempo do vídeo Mas eu vou falar Que ele é curto mesmo Beleza Pegamos magia Já vai ser bastante útil, né, meu Vamos lá, então Por favor, mulherzinhas Mulherzinhas nuas E quase mortas Eu preciso de vocês Aí só pra pegar Um pouquinho de vida, entendeu Nada mais que isso Ai, pelo que eu me lembro Essa parte aqui é bem dificinha, cara Sério A gente tá bem ferrado, mano Eu tive dificuldades aqui Normal Tudo bem que era a primeira vez Que eu tava jogando, né E agora É a primeira vez No modo mais difícil Eu também tô com dificuldade Olha só que ironia do destino Vamos lá Ai, tem inimigo aqui já Ai, meu Deus Esse inimigo, meu Ele bate antes de chegar na gente Dá muita raiva Olha isso Filho da mãe Não, não, não Eu com essa vida aqui Eu não passo de nada, meu Vou voltar e corte Bom, deixa eu quebrar isso aqui Pra ver o que que acontece Que eu não quebrei da outra vez, né Ah, dropa só a orbe Ah, tranquilo então Quebrar isso aqui Pra dropar alguns orbes Beleza E ver se eu pego isso aqui, ó Vai, pega ela rapidinho Pega ela rapidinho Vai, quebra aquela outra ali também Boa, já tá aqui Até o carinho de trás Corre dele Ah, que droga Esse bicho tá muito dano, meu Deixa eu vir aqui por cima Pra ver se tem alguma forma De eu Te facilitar ali embaixo Bom, a Tena falando um monte Talvez daí eu nem traduza Porque ele é bobeira Ou talvez não Hum É, ele deu um negocinho lá Se não me engano Esse daí é o mesmo lugar Do Godfot 3, não é? Esse daí é o mesmo Do Godfot 3, não é? Eu tô muito errado Ai, meu Deus do céu Como é que eu vou matar esse bicho? Esse bicho fica pulando Ai, não tem como agarrar ele, véi Caraca, meu Tô muito ferrado Pou Chega aí, passarinhos Não vou gastar toda a minha magia aqui Porque se não Depois eu tô ligado Que eu vou me ferrar Nossa, essa magia tá muito forte Tomei sua passarinha Do demônio Vamos lá Matar as passarinhas Tudo assim, ó Ok Nada que o enrolamento Não resolva até agora, né? Até agora parece que o enrolamento Só resolveu Vai pra lá, meu Que bicho Vivendo Não morre Que isso? Ah, tá Algum ataque novo que a gente ganhou por aí, né? Toma Ah, agora a gente tem um ataque novo também, ó Bom Triângulo, triângulo, triângulo Foi liberado Isso aqui é muito bom pra matar esse tipo de inimigo, véi Porque é muito rápido, meu Conseguimos Ainda bem Não morri em alguma parte, né? É muito bom E eu espero poder prosseguir agora Calmamente Sem ter que voltar lá atrás Porque aquela parte lá Mano, não tô afim de voltar lá não, sabe? Sinceramente Não tô nem um pouco afim Quero só pegar a vida aqui bem de boa Odeio aqueles inimiguinhos, véi Eles já vêm correndo Eles atacam tipo muito Antes de você tipo Se tocar aqui Ele já deu o range Já chegou em você Ele já te atacou E já te deu dano E provavelmente já deu outro ataque E outro amigo dele já chegou E você já morreu, tá ligado? Antes de você tocar Que ele tinha chegado perto de você É um bagulho meio Retardado assim mesmo Mais inimigo, né? E esse jogo tá de brincanagem Com uma face Com certeza Toma Vai pra lá Morreu Hehe Um bolinha só morreu Sobe Vai pra lá Você vai morrer no bolinha Eu vou matar logo esse bicho aqui Depois eu lido com os outros ali Que é daqueles chatos Que eu já falei pra vocês, né? Cadê eles? Aí, ó O esquema desse inimigo aqui É você ficar paradão E deixar ele atacar, tá ligado? Toma Beleza Tô conseguindo cuidar de tudo até agora Vai pra longe Ai, ele defendeu Seu bicho estranho Olha isso, cara O outro já chegou Mano, esse bicho Ele veio muito puto com você, velho Vem cá, vem Vem cá, vem Aí, ó Vai cá Morre Filho da mãe Filho da mãe E você também Vem Vem Tô mandando vir Filho da mãe Toma 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 E toma Morreu Vai pra lá Cara, eu acho que até eu lembrar O poder De atacar de longe Com magia Eu já morri, velho Porque tem um carinha lá do outro lado Eu não me lembro É R1 enquadrado, não é? Ó lá, ó Morre, tiozão Tá Já que esse negócio não dá dano nenhum A gente mata sim E a minha webcam fica travando sozinha Olha só que lindo Eu odeio a webcam Por que ela fica travando assim Até agora eu não sei Mas tudo bem Bom, bom Então nós pegamos um baú de vida Que por sinal é a mesma coisa de nada, né? Porque não enche nada a nossa vida Eu acho que se pra lá pra trás Onde tinha aqueles inimiguinhos Eu deixei apenas baú, né? Então dá pra gente prosseguir Só que eu acho que eu vou voltar lá Pra ver o que que eu abandonei, cara Porque Talvez tinha algum baú tipo de Gogon Aya E vai fazer de extrema diferença pra gente Só que não dá mais pra voltar Ai meu Deus Bom, então o jeito é a gente prosseguir Perdi o que tinha lá atrás E é assim a vida, né? Bom pessoal, vou ficando por aqui Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like aí Que ajuda demais mesmo na divulgação do canal Na divulgação do vídeo E hoje O Kratos morreu Pois é Ele morreu pra aquele tiozão lá Foi jogado E agora tá aqui Com vários inimiguinhos já Me atormentando Que eu já quero matar eles Mas vai ficar no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu O like aí pra ajudar na divulgação do canal Eita! Na divulgação do canal Na divulgação do vídeo É isso aí Valeu, falou, tchau, tchau E eu fui!